Transcrição e Legendas Pedro Negri Tropas liberadas Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Contra corporation Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Escapou. A dor de um azul foi destruída. A dor de um azul foi destruída. É fácil. Seria a fragilidade nada a informação. Será que o sangue não tem uma boa saúde? Essa é a oportunidade de se encontrar. Sim. O que é isso? 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 O que é isso?